Fala senhoras de embaixada, eu, Carlos Blas, e hoje a gente se despediu da Libertadores 2020 Senhor Fernando Diniz, tira o seu poné e vai embora Senhor Raí, vai pra casa do caralho, vai pra puta que pariu E hoje comigo ele, Alfredo Martins e Igor Cudo Vamos falar um pouquinho dessa eliminação lastimável do São Paulo Eu vou começar com você meu parceiro, Alfredo Martins Resume, resume Xingue todo mundo que não passe contato Resume Não tem o que falar, né, na verdade Do jogo, horrível, time pífio, time o... Cara Cara, é que assim, vocês, sabe Vocês tem sorte, velho Que a torcida do São Paulo Cara, se nós fôssemos fazer o que dá vontade É... Quer dizer, eu levar um... Mas um cacete, velho Um cacete Porque... Não tem outra explicação Não tem outra explicação Eu vou numa analogia aqui, ó Nós temos hoje um diretor Um diretor que é ídolo dentro das quatro linhas Ele foi buscar um cara lá na Europa pra ganhar um milhão e meio Buscou o senhor Vitor Bueno, né Esse de um milhão e meio Todo mundo sabe que é o senhor Batuquinho lá, ô O Tantan O senhor Tantan Né Que depois eu vou entrar nesse mérito Eu não critico você, senhor Tantan Sabe por quê? Porque mais merda que você é quem te buscou Tá? Depois nós vamos entrar nesse mérito Temos o senhor Vitor Bueno Que ele foi buscar lá também Temos o... O Pablo, né Eu não sei da onde isso é um... Ô, coxa Quer trocar o Ricardo Oliveira pelo Pablo, eu troca Quer trocar, eu troca O velho pelo menos vai gol Porque hoje o homem... O que que fez no jogo? Nada Nada Aí eu te pergunto, cara Esse diretor Além de trazer esses jogadores e mais outras cagadas Mais que está fazendo com o time de São Paulo Que reflete no jogo de hoje Reflete nos 4x2 que perdemos pra LDU Reflete na eliminação pro Mirassol Mantém técnico incompetente no nosso time Um técnico que não chega sequer A mínima chance de se equiparar à grandeza do São Paulo Não tem condição de treinar o São Paulo Futebol Clube Ele não teve condição de treinar o Atlético Paranaense O único time que ele mais ou menos foi o Final Dax Que foi quem levou ele pro futebol E daí os outros times começou, sei lá, a fazer o que Fluminense, ele só fez merda O Atlético Paranaense só fez merda E o São Paulo tá com esse cara E o senhor Raí sustentando esse merda Não dá pra entender Pelo amor de Deus, senhor Raí O que o Diniz tem no currículo Pra estar no comando do São Paulo Futebol Clube O que o senhor Diniz tem no currículo? E aí, Japa? Raí pede pra sair Raí pede pra sair Nunca, eu nunca esperava falar isso Raí pede pra sair Por que, Japa, que você não esperava falar isso? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza Que o mesmo ídolo que o Raí é pra você É pro Carlos, é pra mim Cara, eu acordei de madrugada pra assistir Raí, velho Pra ver o São Paulo Eu também Aí, você vem aqui, Raí Defende esses caras Vai buscar esses jogadores medíocres Monta esse elenco Que se for colocar no papel Venhamos e convenhamos Não é um elenco ruim Não é Mas só que é o seguinte O jogador tem que ser O jogador pra vestir a camisa do São Paulo Ele tem que ter ganho Ele tem que ter vontade de ganhar Ele não pode sair na primeira fase da Libertadores Mas é que tá, faltou isso Faltou Mas, Japa, o jogador que joga no São Paulo O dirigente que tá à frente do São Paulo Não pode admitir o São Paulo Sair na primeira fase da Libertadores O torneio que mais tem a cara do São Paulo A Libertadores é a cara do torcedor São Paulino É impossível Eu vou reforçar o que você disse Cara, como que esses jogadores Não suam sangue na camisa do São Paulo? Como que não suam sangue na camisa do São Paulo? Pelo amor de Deus Será que quando esses caras são contratados Realmente conhecem a história do São Paulo? Deixa eu achar aqui, cara Eu vou achar Puta que pariu, cara É uma vergonha O que vocês estão fazendo Com a história do São Paulo Esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Isso não vale nada Isso não vale nada Esse cara aqui, ó Ele tá... Cara, ele tá mais gordo que o nosso companheiro Que não tá aqui hoje O Fabrício Santiago Ele tá mais gordo que o Santiago Cara, o Reinaldo Cara, meu Deus A lateral esquerda de São Paulo Hoje virou uma avenida, fio É uma avenida É pra brincar É tipo... Vamos falar de São Paulo, né É tipo a marginal É É negoinho É 90 por hora ali É 60 por hora É nego correndo Nego Passando as tuas costas Você não faz nada Tá perdido no jogo Mais uma vez Hoje você falhou Mais uma vez Você comprometeu o time de São Paulo Por mais que você bateu o escanteio lá E foi gol Cara, você não faz mais que sua obrigação Que é um lateral Tem que cruzar bem Tem que bater bem na bola Cara, até quando nós vamos viver Nesses jogadores medíocres, cara? Até quando? Cara, até quando nós vamos ter Diretores medíocres no São Paulo? Até quando nós vamos Ter que passar vergonha? Ter que ficar aguentando o saldo? Cara... Ah, pelo amor de Deus Japa Pra finalizar Larga tudo aquilo que você tá sentindo É agora É vergonha É vergonha É vergonha, irmão Vergonha e lástimas aqui É um clube grande Com histórias bonitas Mas com futebol bizarro Concordo Eu não tenho muito o que falar Só mais uma coisa Que eu falei no começo Que eu falei no começo Daniel Alves, eu não vou xingar você Eu não vou Sabe por quê? Sabe por quê, cara? Sabe por quê, Igor? Eu não vou xingar o Daniel Alves? Uma que não compensa Né? É um cara que tá cagando pro São Paulo Não é de hoje que ele faz isso, né? Foi na rede social Falou que era São Paulino Queria vir jogar no São Paulo A torcida abraçou tua causa A torcida gritou teu nome A torcida Encheu, sabe, na sua apresentação Comprou com a camisa tua Você vai no Morumbi Agora não tamo indo por causa da pandemia Mas até fechar essa merda dessa pandemia aí Você viu que via de camisa do Daniel Alves A torcida abraçou tua causa E você não respeitou nós como os torcedores Você tá cagando na história do São Paulo Só que o São Paulo não precisa de você Só que mais raiva de você Mais raiva de você Eu tenho raiva de quem foi lá e te trouxe Te trouxe, sabe por quê? Porque você sempre foi esse cara Você sempre foi esse cara Que não teve comprometimento Você nunca Você nunca Foi o coadjuvante Você sempre foi protagonista, cara Você foi campeão no Barcelona Você foi multicampeão Mas com o Messi do lado Com o Iniesta Com os jogadores que você foi Ser campeão lá Cara, aí é fácil É fácil, cara É fácil ser campeão lá no PSG Ganhar daqueles times lá Com o elenco que vocês tinham Com o de Maria Eu quero ver você jogar bola no São Paulo, cara Eu quero ver você mostrar Que realmente você falou Você falou, ninguém falou Você falou que era São Paulino Não tamo cobrando aqui o que fulano falou Foi você que deu declaração Que você veio aqui pra ser campeão Você veio aqui pra fazer história Que história de merda você tá fazendo Temos sido eliminados na primeira fase da Libertadores Mais uma vergonha, né? Mais uma vergonha E o culpado disso é você, Raí Que foi lá e buscou esse energúmeno E junto de você é outro energúmeno também Seu merda Então, senhoras e senhores Fomos eliminados na Pré-Libertadores A gente só não foi eliminado na Pré-Libertadores em 2020 Porque a gente já se classificou na fase de erupos E o que aconteceu? Fomos eliminados Aonde? Na fase de erupos Senhor Raí, o senhor é o maior culpado Por toda essa vergonha que o São Paulo vem passando O senhor é o maior culpado É inadmissível o São Paulo ficar fora de uma Libertadores Tá? Quando a gente tem um técnico que não tem currículo Pra sumir o São Paulo E o senhor batendo no peito Falando eu entendo Eu não tô nem aí Posse de bola, tacatá É, não Eu não tô nem aí Porque os torcedores vão fazer Vão falar de mim Se eu vou continuar ídolo ou não vou Então, senhor Raí O senhor é o maior culpado Por toda essa vergonha que a gente vem passando Nós, torcedores Nós, torcedores Não merecemos isso Não merecemos isso Porque nós somos sócios Nós acompanhamos o time Nós não acreditamos Mas você não Viajamos Você, por orgulho O senhor mantém esses bosta Que são uns bosta Como técnico do São Paulo Senhor Dini Senhor Raí Por favor Tire seu boné Pede pra sair E vai embora do São Paulo Porque nós estamos cansados De ser chicota Tirador de sarro Todo mundo zoa a gente Charles, você que é o cameraman Dê o seu depoimento A respeito de São Paulo Eliana foi a melhor coisa que aconteceu hoje Porque é uma delícia Mas senhor Raí Pede pra sair Pede pra sair Senhor Raí Tchau Raí Parceiros Não esqueça de Compartilhar Curtir E se inscrever no canal Nem baixar no ar Tamo junto Raí Vai tomar no cu Não esqueça de 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 Não esqueça de